Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos começando aqui na maior empolgação mais um vídeo aqui de Kinder Ovo nesse canal, tá? Como foi prometido. Lembrando que essa semana será um especial de Harry Potter, tá? A nossa prévia do Natal em Hogwarts, então a gente tá trazendo alguns episódios só de Kinder Joy Harry Potter, beleza? Bom, dito isso, a gente já vai pedindo pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e se possível, seguir a gente lá no Instagram, que é o arrobaqgdobeoficial Por lá, a gente sempre deixa as fotos, imagens e pede ajuda de temas para os próximos vídeos aqui do canal, ok? Dito isso, bora pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai abrir o segundo Kinder Joy Harry Potter dessa remessa, tá? Ontem a gente mostrou o primeiro, nós tiramos o Funko do Harry, tá? E hoje a gente vai abrir mais um aqui com vocês Deixa eu mostrar pra vocês como que é a caixinha Ó, então nós temos aqui o Kinder, o nosso trio de protagonistas Né? Alguns brinquedos da coleção Então nós temos o Harry, o Ronnie, a Hermione e a Edwiges, que é a ponteira de lápis Enfim, esse daqui é uma das melhores edições Estamos esperando pra ver se a Kinder vai trazer pro Brasil a segunda edição Porque a segunda edição a gente já viu que tá muito mais completa Né? Tem muito mais personagens Mas aí agora é um trabalho da própria Kinder Beleza? Então, Kinder, por gentileza, traz mais uma coleção de Kinder Joy Harry Potter Porque nós fãs estamos ansiosos Bom, sem mais enrolação Aqui nós temos Esse Kinder Joy de hoje, ele não balança muito, tá? Como aquele de ontem, que a gente mostrou aqui Então, possivelmente, ele seja parte de algum cenário Não sei, ou o Expresso de Hogwarts Ou até mesmo o Castelo Tá? A gente quer muito tirar o Castelo A gente já tem algumas edições do Expresso de Hogwarts Então a ideia agora é tirar mais um Castelo Então, bora parar de enrolação e abrir E ver, é claro, qual foi o brinquedo que nós vamos tirar hoje Deixa eu abrir aqui pra vocês Lembrando sempre que a parte do chocolate a gente guarda, tá? Nós vamos no final do ano fazer uma receita aqui do especial Natal em Hogwarts Então, essa parte aqui que tem o chocolate A gente tira fora Porque o que vale mesmo pra nós É o que tá aqui dentro, né? É o brinquedo, afinal de contas Então, tem aqui Harry Potter Funko Kinder Joy Vamos abrir aqui pra gente ver, então O que a gente vai tirar dessa vez Ah, pessoal, não é um cenário Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Não foi um cenário Mas foi um Funko da Hermione Ontem a gente tirou o Funko do Harry E hoje, então, nós temos aqui O Funko da Hermione Granger Muito fácil de montar Vocês já sabem Né? Então é só encaixar Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Eu tô estranhando muito que não tá vindo mais com aquela Aquele cordãozinho Sabe? Pra formar como se fosse um chaveirinho Vocês aí que tão comprando Kinder Joy e Harry Potter Tá vindo o cordãozinho, ó Que é o nosso aqui Vocês tão vendo? Não tá mais vindo Não sei o que tá acontecendo A Kinder não tá mais Mandando Os cordãozinhos Que a gente Amarraria O personagem Então eu vou deixar ali do lado Do nosso Harry Foi o primeiro que a gente abriu Aqui vocês já sabem Que é o panfletinho Né? Da coleção Então aqui nós temos Mostrando como que monta a Hermione Aqui é o QR Code Pra acessar o aplicativo Da Kinder Joy E aqui então nós temos A coleção completa O trio de protagonistas O castelo de Hogwarts E a Edwiges Então nessa remessa A gente já tirou O Harry E a Hermione Vamos torcer Pra tirar então A Edwiges E o Ronnie Da próxima vez Beleza? Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Especial aqui pra vocês Lembrando que o Natal Em Hogwarts Começa no dia Primeiro de dezembro Então no dia dois Vai rolar vídeo Aqui no canal Tá? Nós vamos mostrar Tudo pra vocês Se vocês também gostam De Harry Potter Enfim Fiquem com a gente Ative as notificações Pra vocês não perderem Esse especial Porque vai ter muito Harry Potter envolvido Tá bom? Lembrando que a gente Vai abrir todas as caixinhas De Kinder Joy Ainda tem muita coisa Ainda pela frente Peço mais uma vez Que vocês se inscrevam No canal Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Tá? Lembrando que Essa nossa primeira temporada Serão 100 Kinderovos 100 brinquedos Diferentes Que a gente vai montar Aqui junto com vocês Ok? E é claro Essa semana É aquela semana Especial Que a gente faz De vez em quando Então Essa semana É uma semana especial Kinder Joy Harry Potter Fala aqui embaixo Pra gente nos comentários Se vocês estão colecionando Se vocês têm A coleção completa Enfim Se vocês estão trocando E como vocês estão fazendo Pra conseguir Todos os personagens Dessa primeira edição Forte abraço Espero vocês aqui amanhã Pra um novo vídeo Nesse mesmo canal Tchau, tchau